Continuamos passeando pelo Brasil mostrando cidades com nomes curiosos. Hoje a Tatiana Rezende foi para o interior de Goiás, onde ela visitou a cidade de Jesúpolis. Vamos ver o que ela conseguiu colher em Jesúpolis. Por favor, Elis. Foi um padre que sugeriu o nome da cidade? Foi. Foi um padre, capelão militar, numa missa, por causa da cidade ser começada por uma festa de menino Jesus. E papai era devoto de menino Jesus. Ele queria que sugerisse um nome que relacionasse com Jesus, né? Foi quando surgiu a palavra Jesúpolis, que quer dizer terra de Jesus ou cidade de Jesus. Os católicos costumam malhar o Judas. Costumam malhar o prefeito aqui também? Com certeza, né? Não só Judas, mas isso é um dever de todo gestor, sair dessa situação e fazer como Jesus, né? Tentar ser um gestor do seu povo. A Folia de Santo Seis é a principal festa aqui de Jesúpolis. Eles percorrem a região de 29 de dezembro a 6 de janeiro, Dia de Reis. Qual é a função do palhaço na Folia? O palhaço é seguir a Folia com regra, regulamento, mandar, brincar pouco, não beber cachaça, mas não é regulamento. Não andar armado, olhar os direitos da Folia e vigiar a bandeira. Jô, eu tô aqui com o Ronan. O Ronan é o proprietário da barraca... Dois Mano. Dois Mano. E o que tem de bom aqui? Aqui tem cachorro quente, tem enroladinho, biscoito de queijo, pipoca, pastel, refrigerante, espichula, tem suco. Agora, esse cachorro quente que você vende aqui, não é o Jesus me chama, não. Não, é de primeira qualidade mesmo. Coisa boa, aprovada pela população aí, né? O povoal sempre compra muito. Vem uma volta no jardim, o jardim escureceu, no meio da rosa branca a dobra apareceu. Tá doida, roxinha, tá doida, não chora, tá doida, roxinha, casando, também, namora. São experiências pessoais, assim, ó. Aham. E o marido aí, ó. Agora, eu tô vendo que vocês andam tomando aí o sangue de Cristo, né? Nós tomamos, de vez em quando, né? Senão vocês perdem o fio da meada. Olha, tem as normas, né? Não pode perder, né? Porque a gente tem que estudar, tem as normas, né? A senhora tem quantos filhos? Sim. A senhora, então, é craque no milagre da multiplicação. Eu sou. As músicas aqui são bem de duplo sentido, né? É, ué. Tá doida? É, tá doida, roxinha, casada, também, namora, né? Tu acha que é certo? Não acho. Tem uma outra também. Pavão, né? Eu não sei, tô aprendendo com elas. Ela é uma santinha. Vai. Elas tão botando a perdição, eu tenho certeza. Eu acho que se ela tá mais pra santa, tu pa oco. Então. Então. Esse avental é da senhora? Eu tô fazendo. Agora, pra quem não fez. O que tem dentro dessa sacola? O que é que eu digo? Eu quero saber de tudo, mas é nada. Você não sabe que é minha? Porque a senhora já pecou muito. Não, não. É o quê? Eu quero saber. Muito bem, Tatiana. Eu volto a chamar a atenção pra limpeza dessas cidades todas que a gente tem feito. Impressionante como são bem cuidadas, né? E a gente vai pro interior do Brasil, que a gente pensa que conhece, mas não conhece tão bem. E tem coisas que são tão longe como o Acre, como a Floresta Amazônica, que a gente descuida. Porque quando a gente vê pela televisão, parece que é um outro país, que é outro lugar. Não é, é aqui mesmo.